Royal News Vamo embora, 15 vitórias, bora Iago Smilk de volta Faltam então, tamo na 11ª A 11ª vitória Faltam 4 vitórias Bora 4 vitórias pro sonho, hein Uhum, pro sonho de ir na Polônia Jogar contra o Ash Imagina se o Fire me coloca na INTZ Nós vamos pra Polônia Aí o Conte quebra o dedo, mano Puta, fodeu, eu tenho que jogar Isso é da hora Isso é uma aventura, mano Pra você, isso é da hora É, pra você não ia ser da hora, não Não, pra mim também ia ser ruim Imagina se ferra, hein Porra, foda-se triste Ferrou, mas tudo bem, não tem problema Meu Deus, Sprawl Taca aqui no meio, rapaz Taca aqui no meio, aqui, aqui, aqui Nossa, Fire não Foi mal, foi mal, mano Não sei o que aconteceu ali Mas eu impedi eles de virem, pelo menos Os caras não veio porque eles não quisem, velho Porque tinham outro lado Eles são ruins, Tufão, eles são ruins, mano E a gente piora ainda Poxa, não consigo passar aqui Boa Tudo nosso, tudo nosso Vamos fazer isso aqui, ó Ah, não acredito que a parede não tá prendendo tudo, velho Mas não dá pra eles passar Então é isso Aí, tudo nosso, mano Vamos embora Gaguete, todo executado, bom sucesso Acertei Bora, bora Bora, bora, bora Tô subindo, tô subindo, subindo Chega, chega É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Consegui Consegui, meu chat Vamos pra próxima E faltam agora três partidas Pra gente conseguir O sonho Pra quem aqui do YouTube tá perguntando Como que eu tô jogando com dois Fire Crows, mano É que o Fire tem um irmão gêmeo Acabou de rebelar O que porra é essa aqui? De modo é esse aqui Puta, é Mount, mano Muito capenga Muito capenga Muito capenga A gente tá ganhando tão rápido isso aqui, mano Capenga Capenga isso aqui Ai, morri Não pode morrer, hein Ó, vou ensinar uma tática, galera Seguinte, mano Você segura a parede do Sprout E pula na mora com a parede ativada E joga a parede no meio aqui, ó Ih, não deu certo, velho Esquece Nossa Ó lá, ó Que trouxa Só acho que o Christopher tá jantalhaçando, né, mano Não, o Christopher tá jantando, né, mano Não sei não Pô, esses matos é rosa Será que se comer mato rosa O Sprout, sei lá, caga rosa Porque ele come mato... Ih, joguei sem querer Ele só come mato verde, né Boa, Fireão Pega Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ai, morri, velho Oh, tão perdendo Isso não é aceitável Nossa, aí me ferrou Me quebrou as pernas, velho Aí me quebrou Me quebrou as pernas de um jeito, velho Isso eu não tô entendendo, velho Como isso me quebra as pernas Boa Almou Boa, pai Nossa, tô jogando muito mal, velho Parecendo um tapenga, velho Você é louco, matei o Eugênio Ai, fui puxado sem Eugênio União flasco Pau no ventilador Eu preciso sair daqui Senão eu ferrou Olha isso, não ferrou Boa, galera Nossa É nóis, Timão Opa Olha isso, velho A outra Star? Pode ser, mano Bom, falta agora o quê? Falta duas partidas? Duas partidas só Pro sonho Falar pra usar outra Star Power dele Hum Hum Mano Pensa, gente Eu quero que vocês pensem Pensa que vocês nem precisam fazer desafio Nem eu Eu não ia fazer Eu só fiz porque a galera pediu Agora pensa Pensa que esse trio que a gente tá jogando contra, mano Tá o dia inteiro pra tentar fazer, tadinhos Os caras são, mano Umas crianças, tá ligado? Os caras, mano Tão mó felizes de chegar até aqui Eles só tem uma vida Se eles perderem, já era Nós vamos tirar o sonho deles Porque pra mim Eu tô cagando pro desafio Acho que o Fairão e o Tufão já ganharam Também devem estar cagando 3 baldes pro desafio Nós vamos tirar a chance de alguém ganhar, mano Tadinhos Mas acontece Agora, se você tá vendo o vídeo e pegou a gente contra Mano Azar o seu, meu parça Porque a gente passa o carreto mesmo Azar o seu Porque o time do Real News não perdoa A gente passa o carreto, véi Ainda não aprendi a jogar o carreto Nossa, é muito capenga, Nani, mano Mano, você tá realmente Nani, você tem que Você tem que atirar longe, véi Isso que é treta, muito chato Não adianta você dar auto-fight Fertilizar Eu vou Boa Oh, tô no escudo, hein Tô no shape, hein, pai Tô shapeado, pai Imagina tu chegar na balada Shape 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 Calma Ai Vambora, vambora Hoje eu tô jogando bem, velho Também, eu também Meu apelido é bem Boa, hein Olha a rosa Olha a rosa, ganhamos Ganhamos, ganhamos Falta quantas? Olha, o Christopher é muito bom Olha só aqui, chat Uma partida aqui pra gente ganhar Foi muito mais rápido do que eu esperava Em oito minutos só Hum, será? Mano, porque se falta uma pra gente Falta uma pra eles A gente podia dar a vitória pra eles, né É Pra os caras ganharem logo É, eu tô jogando ridículo, né Eu sou do mídia pra pegar Vamos fazer o seguinte, então Eu vou juntar o máximo de estrela possível Só que o Christopher não deixa O cara tá em moral Puxa, tá louco O cara tá em flaca Ai, me ferrei Hum Olha aí, olha isso Só me mata Me lasquei, me lasquei, me lasquei Eu acho que pela emoção A gente tem que perder uma Tô brincando Puni é um flasco É o pau no ventilador O meu tio Ele é doutor Calma Tá difícil pra mim Nossa, tá muito complexo pra mim também Opa Ai Pega Pega Ai, eu tentei pegar a mola Não deu Complexo Nature Não deu Foi mal Fairão 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 tá de nani, mano Tá capenga, véi Vou falar pra vocês Ele tá intrigando Como pode isso acontecer comigo Pode até comer uma coxinha, ó Pode até comer uma coxinha Isso tá moral Hum Hum Na miúda, hein Pô, vocês estão capenha, hein Agora, agora ela dá virada Putz Ferrou, tudo bem, tudo bem Uma partida ou outra Não tem problema Tanto que a gente ganha a próxima A próxima nós temos que ganhar, pelo amor de Deus Aqui, ó, capenguice Acho que agora eu vou Pelo menos jogar mais ou menos O que o meu acessório faz? Pia 2, né Mas realmente o Christian tá imoral Jesus da forte, mano Tá bravo Nossa senhora, impossível, mano, impossível Tô jogando muito grosso o Torotaralmoço, mano Por que que eu tô sem skin também? Tenho 30 skins pro Leon Ah, mano, não tem como O Leon é muito capenga, velho É muito ruim Ele é muito fraco Ele é muito cocô, velho O Leon era mó forte antes Agora ele tá mó pesado de cocô Ah, vai tomar no caralho, velho Essa Jack do cacete aí, mano Parálise, mano Tem condição não, mano Vambora, vambora União flasco Oi, oi, oi Ah Vou pegar Jack, vou pegar Jack Calma Ah, nem fudendo Ah, não, mano Peta que meia Ah, mano Oh, não tô conseguindo, velho Ficou muito triste a gente perder, velho Boa, Timão Vamos, Pairão Calma Vamos, Tufão Boa, Tufão Morri, Tufão Segura, Tufão Uhul Ganhamos, Timão Ganhamos, Timão Perfeito, Timão Beleza Agora vamos ver, mano Primeira vez na vida que eu ganhei as 15 vitórias Ah, Iago, você tá feliz Ah, mano Tô suave Você conseguiu Parabéns, você garantiu vaga na próxima etapa do campeonato Yes É nóis então, meu parça Próxima etapa do campeonato Eu vou tá fazendo aqui ao vivo na Twitch Também E, nossa, tô com um monte de pontos, telário, mano Daqui a pouco pega até o cor dourado Bom, pessoal Caixa de entrada Ih, ver que elas ficaram lá liberadas Show de bola Iago falando Um grande abraço Valeu, falou e fui Uhul Até o próximo vídeo 15 vitórias GG Uhul Tchau